E aí e vamos lá o garrão tá gravando dane-se vai ficar assim velho já começou eu não vou parar de gravar não e pronto pega o que você quiser aí vai pode comer à vontade vai tem que morder aqui ó ouvir o ASMR de maçã como é que é morde aqui vai bem aqui só vai ouvir de um lado mais perto aí E aí o death the crew word 3 vamos lá e é comprido 3 horas e meia pode comer a maçã à vontade bom clipe número 1 eu mudei de lado vocês viram sabe porque é porque aqui na frente nós temos uma plateia com quantas pessoas aqui umas 400 pessoas é isso aqui ó tá saindo comigo tá primeiro clipe é uma pessoa numa maca de resgate com um pá aqui não sei se tá com a bota batida ou não segundo é uma deca terceiro é um cara em cima do telhado ali com tijolo na mão os policiais ali falando com ele de repente ele vai ali avança nos policiais aí os policiais tá 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 elimina né 4 e assim uma torre daquelas altas de alta tensão e o cara tá lá em cima ali escalou tomou choquinho e pegando fogo 5 eu tô com os pés aqui no pedestal vai tremer tudo aqui tudo bem pronto é o cara tá vestido de pierrot eu não sei ou ou joker mas do baralho aquele com aquele chapeuzinho né do coringa dos Aos baralhos antigos a mão em frangalhos 5 é uma câmera de segurança seu carro chega tem um cara na morte ali parados cara sai do carro e papá 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 tchaná tchá 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 capa com um o cara da moto já é já era 7 Ah, o famoso Como se chama? Como se chama? Como se chama? E aí Tem dois caras lá Sendo perguntados Como se chama? Não sei se perguntou Mas o como se chama assim E aí tem muito, eu tiro de metrador Uns dois Tudo de longe, tá? Já falei Quando tiver alguma coisa Muito assim Que fala, opa, isso vale a pena Eu vou falar Se não, eu vou passando só falando Por exemplo, o cara aqui Da torre lá De eletricidade Não vou entrar em detalhes Porque não tem detalhes pra entrar Tá longe, não vê nada Quando tiver, eu falo, aí aconteceu isso Dá pra ver tal coisa E vocês se inscrevam no canal Porque muitas vezes vocês estão aqui Por causa desses tipos De conteúdo De repente vocês falam Pô, mas o cara tá revisando um perfume O cara está falando sobre relógio Mas se inscreva Porque aparece sempre uma coisa legal De repente uma outra revisão de filme De mixtapes Então é bom ficar É bom ficar É bom ficar, mesmo porque com 100 mil inscritos Caso chegue Que eu duvido Meu canal, ele é Sei lá qual é o nome disso Tá na lista negra E aí é fogo Mas caso chegue Eu vou distribuir Coisas bacanas Presentes para vocês O que que eu estou aqui É com o de real 8 É um lugar lá Parece um lixão Mas não é tão grande É um lixinho assim Um aterro ali, sei lá Com um saco azul Com um corpo dentro 9 É um pedaços De todo tipo Pedaços de todo tipo Ferra, braço, cabeça De todo tipo 10 É um cara sentado Alvejado Com um paparapapá 11 É um cara atropelando os outros Porque as pessoas vão ali O cara com o carro vai lá e Não aparece nada, tá? 12 É um cara numa live Pá Entenderam? Pá Caboce E aí acho que É, fica pro mostro 13 Não tinha Nada, nada, nada Nada, não tem nada 14 Cara, o que? Ah, sim O cara Estão sentando O couro No cara De repente Tem um guarda ali Querendo conter O guarda não percebeu Que estavam jogando Gasosa Fogaré O guarda toma um susto 15 12 Cara, o que? Cara Pá 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 Uns 10 16 É um rapazinho Que tá com uma camiseta Escrita assim Are you Emo Você é emo, é? E ele é Ui E aí Ele aparece, né? Aparece poucas vezes Quantas vezes apareceu? Pode falar Uns 4, 5 meses Sei lá Por aí Uns 4, 5 vezes Assistiu o vídeo comigo A mixtape Mas não gostou muito não Fechou muitos olhos É Mas essa aqui Eu vou falar pra ela ver O Ui Então é a primeira A aparição do Ui aqui É um menininho Né? Cabelinho Ele Acho que é emo Ele tá com umas Seringas na mão Lá com umas agulhas Né? Uma agulha E ele vai pondo Ele vai fazendo A própria coleta De sango Né? Com agulha Então ele põe a agulha aqui Agulha aqui Agulha aqui Agulha aqui Agulha aqui Agulha aqui Em todo lugar Vai tentando puxar Ele mesmo coletar Né? E aí nesse primeiro A aparição Ele põe Tira Num Acho que ele pega um pouco Sim É Ele pega um pouco E aí Ou não pega nada Nessa primeira Só fica escorrendo As picadinhas Não sei Relaxa Ele vai aparecer de novo Dezessete Pessoas eliminadas No chão Ali Com sango Dezoito A mulher Com as botas Ela tira Na praia Ali de biquíni Não sei lá O que aconteceu Afogou Não sei Dezenove Ah Muitas agulhas No pistola Ela é tirando Uma por uma Expulsando No papel Toalha Pra embebedar Aí você vê Fala Nossa Tá Vinte Uma mulher Ela se bota Batida No chão Simplesmente isso Vinte e um Um acidente Aí tem Ferragens As ferragens Dos acidentes E vários Corpos Corpos Palhaços Lá Detolados Vinte e dois É Estão recolhendo Lá Um Um Corpo Um corpo Torrado 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 Porque tá Fogo Evidentemente É isso Vinte e três É coisa Do É coisa Do Oriente Lá Do Oriente Médio Aí tem Parece um outro De bom Explosando E aí Os caras Tem uma fila Indiana Que os caras Vão lá E pá Acabou Se joga no mar Para Acabou Se joga no mar Para Acabou Se joga no mar E o chão Cheio Vinte e quatro É curto É curto esse clipe Eu tenho uma Só disso Só disso Que é aquela Malandragem De você pegar Qualquer coisa Plástica E por Queimar Plástico E aí Plástico Começa a pingar E aí Pinga Na pessoa E o plástico Derrete a duzentos graus É dobro A temperatura Da água E o alumínio Acho que são Seiscentos Imagina Estou brincando Tem que fazer Com De atravessar Rapidinho Plástico Reparei que É complicado O negócio É fácil Só você ter sacolas Você vai no pão de açúcar Por favor Você me deu Umas Cinquenta sacolas Quanto deu Cinquenta Muito obrigado Aí você pega E um Isqueiro Acabou É prático Fácil Barato E Eficiente Plástico Queimado Mas é muito curto Curtinho As demais Explosões São Vinte e cinco Espada Espada Uma só Aquelas famosas Tum Uma só Já Já rola Acabou Vinte e seis É Você pega a saca E A cara Na gargão Na gargão Só no asfalto Lá Levando Na gargão Você tem que aprender A entender 27 Ah, lá no Oriente Médio Eu vou fazer a revisão depois Mas aqui são os molequinhos Molequinhos, treinando Treinando, pá, pá, pá Estou com pistola, levando Fusil, treinadora Aí tem Execuções Contigo Mais bomba, mais de cá Mais execução Mais aquelas miras aparecendo de cima Mais execução, mais bomba, mais de cá Essa aqui que eu coloquei Aqui é uma de cá O serrote O serrote Mais execução Pá, 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 pá Um monte Reparem que eu estou falando rápido Porque são coisas que passam rápido E não parecem nada demais Tá 28 Aí são pessoas tirando a própria Aquela música do Cali B Vida Tirando isso Aí o cara se joga Uma roda gigante Do prédio Pegando fogo Do prédio Pegando fogo Aí o cara se joga De pontes Lugares Pontes Lugares Aos World Trade Center Aí tem um paraquedas No ar 29 Olha, eu não sei o que aconteceu ali Viu Mas Tacaram Fire Tocaram fogo ali E Tiraram tudo, né Tiraram Esquato Que nem o Tiradentes Tudo ali Tudo Tudo no chão Num monte de gênero Tudo esquato 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 Que parece lá Um negócio Um caminhão Não sei se vocês sabem O que é isso Eu acredito Não Tem pedaços Para todos os lados Pedaços Para todos os lados Inclusive Ficou acho que preso Um retrovisor Não sei onde é que é Só acho que um tronco ali Não sei Pendurado ali Com Com o busto Tudo para Saindo ali Pelo por baixo Assim Tem Pé Tem Pedaço Tudo que você puder imaginar Você encontra lá Como se fosse um açougue Pede Eu quero Três Quatro Cinco Pés Os caras Vais Ela te traz É assim Lembra que muito tempo atrás Eu tinha esse vídeo Inteirinho também Como está aqui Só que aqui tem Uma hora que dá uma mosaicada Mas eu tinha Eu tinha Eu tenho Eu não sei Esse Até procurei Na internet Para saber o que tinha acontecido Quando foi Achei Pelo nome do homem Do olho Né Mas muita gente Se ferrou lá Olha que eu estou aqui Olha que eu estou aqui Tá Trinta e um Né É o cara ali Deve ter aprontado E os caras estão com um taser ali Choquezinho Né Em tudo Inclusive no pistole Trinta e dois Trinta e dois É um pessoalzinho Bem esperto Caminhão lá De setecentas toneladas Passando E os caras De bicicleta Ali do lado Aí um pede Escorre O que que acontece As rodas Passam Mas muito de longe Passam por cima Da bicicleta E do cara Trinta e três É lógico O cara já era ali Moto Trinta e quatro São São desastres Desastres Pessoas Esmigalhadas Detonadas Não tão ruim De imagem Mas também não tão bom Trinta e cinco De novo Olha quem chegou De novo Quero quer Quer O rapazinho É O rapazinho O rapazinho voltou É Comportadinho Hã? Comportadinho Com roupa Comportadinho Ele vai escondido dos pais Aí o pai falou Que que esse teu braço Tá cheio de coisinha Que você se machucou Ah é picada de mosquitinho É Tá Lá vem ele de novo Ui Ele chegou de novo Aí ele vai com a seringa Pra coletar Aí ele coleta bastante Sango Sango dele Né? Enche E aí ele escreve Num papelzão assim Marry me Thomas Aí ele pega E fica passando Jogando assim Sangocinho Depois ele vai E beija o papelzinho E beija o papelzinho E fica Fazendo assim Pra câmera Pro Thomas Casar com ele Porque é um carinha Normalzinho Hum Que amor Trinta e seis Ele vai voltar Eu acho aqui Vamos ver Claro que vai Trinta e seis E vai voltar Fazendo algo Muito legal Fiquem aí Fiquem aí Vocês vão gostar Não pulem Não pulem o vídeo Não assistam No vezes dois É babaquice Mas vocês vão acostumar Ver pessoas falando Quando vê uma pessoa Pessoalmente falando Normal Você vai achar Que ela tá falando Devagar Porque você vai acostumar Com a pessoa Artificialmente E aí ninguém fala assim Quando vocês vão ver Uma pessoa falando Normal Vocês vão falar Pô por que ela não tá falando No vezes dois Porque não tem Porque é uma pessoa Entendeu moleque De internet O cachorro fica assustado Agora Trinta e seis Mais Mais Pessoas estropeladas Carlinho moída Detonados Asfalto De alguma forma Sabe Ou mais ou menos Já tá ferrado Já com as botas batidas Ou tá agonizando Aquelas coisas É um É um Efeito dominó Um começa a latir Começa a latir O outro Da outra casa O outro O outro Quando você vai ver O mundo Todos os cachorros Do mundo Tão latindo Sim Vai indo Vai indo Vai indo Mas até chegar Por exemplo Na Austrália Tem hora Muitas e muitas E muitas horas O daqui já parou Mas não É assim que funciona Escrevam no Google O efeito dominó Cachorros ladrando É 37 É uma mulher Que tá ali Acho que ela tá com as botas batidas Os caras vão lá E vão Eles têm que abrir A barriga Ela estava grávida Então tem que ver Como é que tá O bebê Mas o bebê também Está com as botas batidas 38 Isso aqui Os caras estão colocando Corpos Corpos Uma pálita Ator E levando pra cima De um carro Não entendi Talvez tenha o clipe inteiro Que depois eles fazem Alguma coisa Mas já estão Com as botas batidas Depois tem uma mulher Com a botas batidas No Rio Sendo retirada De lá Aí depois tem Parece uma câmera Frigorífica assim Com várias E várias Pessoas Penduraram Como se fosse açougue Com pessoas Com as botas batidas Olha Quem chegou Quem chegou Fala O menininho Bonitinho Da seringa O menininho Bonitinho Da seringa Ele mesmo Só que agora Ele aprontou outra Só que de bonitinho Ele não tem nada É feio Quanto? Muito feio É muito feio É por isso que faz isso Porque não consegue Nenhuma atenção De nada Então ele tem que fazer isso Pra chamar a atenção As pessoas precisam De algo pra chamar a atenção Né? Eu já Chamo a atenção Só pra Aparecer com a minha beleza Com a minha facilidade Para me comunicar Né? Hum Tem gente que não pode Coitados Mas os caras Vamos fazer isso Que eu vou falar O moleque chega De novo Escondido dos pais Aí ele pega a seringa Só que dessa vez Ele não pega a seringa De cara não Ele pega dois copinhos Dois copinhos E aí ele vai embaixo Do cachorrinho Que tá fazendo pipizito E ele recolhe o pipizito Todo xixizito Todo xixizito Do cachorrinho E põe em dois copos Aí ele pega a seringa E enche Amarelinha Amarelinha Do pipizito Xixizito Amarelinha Amarelinha Aí sabe o que eles fazem? Eles não Ele O menino Sabe o que ele faz? Eu duvido Que vocês adivinham O que ele faz? Calma Também não chegou a isso ainda Injetar na veia Não Não Mas ele põe no peitinho Como se fosse um silicone E ele fica Com as maminhas Até Ele coloca A água ali E Injeta A urininha Do cachorro Dentro Do músculo Ali Sei lá Do peitito Do peitito E fica Ui Ui Passando a mão Pode rir Não é isso? É Então Nossa que amor Não tava nem acreditando E vai fazer Só que ele não se contenta E o que ele faz No final? Pode falar Fala o final O que ele faz depois? Fala alto Se eu não pego O coiso O que ele pega? O que ele faz Os copinhos Que sobraram? Nossa Ele pega e toma Isso Meu Deus do céu Exatamente Ele Pensa Será que eu me injeto? Mas não Não Eu vou tomar Ele toma os dois copinhos De urinita De cachorro É isso aí Tá certo Não acontece nada A saúde dele deve estar boa Exatamente Esses caras Não acontecem nada Aqui você já dá uma respirada Aqui na janela Entrou um ar De um cara que tossiu Não sei O vento trouxe Você já pegou um negócio E acabou O cara injeta urina De cachorro E tranquilo Tá faltando água Até urina Tomou É 40 Mais Desastres De pessoas Botam as batidas Detonadas Agoizando Aquela coisa toda Vamos virar Eu farei que ter um De novo Ele É De novo De novo Ele é um Protagonista Aqui Papel principal Nesse Mixtape De novo Ele Ui Sou eu Aí ele pega Acho que duas Ou três Seringas Com sangue E fica passando Se jogando assim Aquele jatinho fino Saindo da agulha Na carinha No peito E fica espalhando Tudo Pra chamar a atenção Do Thomas Ai Thomas 42 É um imbecil Que resolveu Colocar a mão Dentro do liquidificador Aí pega Ela Deve ter tirado Umas Três As três As três Primeiras falanges De três dedos Acredito eu É 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 Assim É 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 Mais uma Aí depois Já Na sequência Vai ser uma mulher Um carvão Né Carvão Torro De fogo É É Quarenta e seis De novo Mais Desastre no asfalto Cane moída no asfalto Aquela coisa Alguma coisa Bem filmada Mas não muito Outras ou não Nada de mais É Quarenta e sete É do É do outro Isso aí tem Vários lugares Tá Mas teve no outro também É É que agora Deu pra ver melhor É Ombro Costas Cabócia Nuca E Facão Mas tá A mulher tá Bem Bem não Mas ela tá Ali Viva Viva Aparece os Belos Talhos Ali Viu Quarenta e oito É Aqui aparece Bem Levou couro Né Dois caras Apanharam Bem Bem Vem 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 O cara que pega um cabo de vassoura Não sei o que que é E fica colocando dentro Há muito Há muito A cara dos dois ali Já tá Já é Mas tão isso Aí o cara fica lá Com a estaca ali Um cabo na boca O cara beijando pra caramba Tava tudo Muito Aí abaixa A cuequita De um Pra mostrar que eles Retiraram o pichulim Quarenta e nove Mais acidente Mais Mais acidente Sango O cara sem uma das Das Pernitas Moto do lado Que isso é Imagina se não Cinquenta Ouvir do jacaré Então abrem o jacaré E aí tiram de doente O jacaré é o que? Pé Perna Pronto Cabócia Cinquenta e um Mais pessoas com as botas batidas na rua Cinquenta e dois Mas o famoso cara É Tá Isso aqui é antigo, hein? Isso aqui eu tenho, ó Já falei disso também É um cara pulando na rua Você vai ver Tá cheio de sangue no chão E o cara tá completo Tá dentro de nu Nu Ele vai pulando no chão Pulando, pulando E vai pra lá E vai pra cá E vai pra lá Mas quando você repara Ele está sem o pichulim Eu acho que ele mesmo Tirou o próprio pichulim Aí o cara pergunta Por que você fez isso, rapaz? Aí ele fala Filho Meu filho Criado por mim Não sei se era dele Filho Acho que é Estava Estava comendo Fiofa Da minha Da mãe dele O filho comendo fiofa da mãe? É E aí Por que ele fez isso nele, né? Eu entendi também Sei lá Cinquenta e três É Tec, 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 tec Faca, né? Na gargantélia Na gargantélia É muito santo Cinquenta e quatro É um cara indo pro bambejão Nada, tá? O cara com as botas batidas no bambejão Cinquenta e cinco É uma mulher lá que tá queimada Ela tá queimada ao contrário Ela tá um aro Cinquenta e seis Ah, de novo ele De novo Pior que você tava certo Achei que ele exagerei o teu É, eu falei? Ele de novo É, ele de novo Agora só que com a giletezinha A giletezinha no pescoço Ah, que Ah, ele tava cobrindo o rosto Ah, é, então Boa, eu não ia falar isso Ele tava fingindo que não era ele Porque ele tava assim Cobrindo aqui Ele apareceu quarenta vezes Aí você vê que é o mesmo cabelo O mesmo olho O mesmo moleque O mesmo corpinho O mesmo Petitita Você vê que é ele Ele tá aqui Disfarçar Pra ninguém saber que ele faz isso Ninguém sabe o que Ninguém sabe Falta o nome aqui, né? E aí ele tá lá Com aqueles famosos Jogam giletezinha Fazendo Ai, ai, ai Fica um tempinho assim Fazendo uns quatro, cinco cortezinhos Aí depois pega Toda hora ele fica Fazendo assim O sango Toma Pra mostrar putronas Ô, Tomas Casa, pô Aceita Coloca aqui Aceita também Na seringa Ai, ai, ai Cadê? Giro, é Eita Cinquenta e sete É É um cara com a perna e o braço Retalho puro Claro, desastre, né? Cinquenta e oito Tá bem detonado o cara ali, viu? Tá bem detonado E não é só detonado Também tá torrado ali no bandejão Bem torrado Só que você pensa Que é um Quando você vê Da onde eles estão saindo Tem vários Parece até que foi Do outro clipe Tem vários no chão Aí recolheram tudo no carro E vão pôr no bandejão Todos torrados Que pegaram muito Chamas E detonados Sei lá se foram Corocomia Não sei lá Cinquenta e nove Tá, o cara que foi subir no poste Tomou a descarga elétrica Pronto Tá lá É no Brasil O cara tá pingando De cabeça pra baixo No poste lá Com as botas batidas já Por causa da descarga elétrica Sessenta e Tira o T Sessenta e um Estão desenterrando um Um Pessoa com a bota batida, né? Estão desenterrando ali De novo Esse alguém lá Onde é que você pôs lá? Onde é que você escondeu? Aí tá mostrando Tá titã Sessenta e dois É uma mulher que bota batida na maca Sessenta e três Estão sentando É bastante Sando Sessenta e quatro São metades no asfalto Metades A metade daqui pra cima E a metade daqui pra baixo E o capacete Pra vocês saberem Que é moto também Claro Comprem moto Faz bem Sessenta e cinco É uma compilação Nossa Daquela Eu tenho uma mixtape também Só disso também Os caras com a Diretinha Fazendo aqueles cortinhos E aí acaba fazendo fundo demais, né? Então Tem isso aí Que pega aqui Isso aqui Inteirinho Aí fica fechando É sempre mulher que faz É engraçado, né? Ou então elas pedem pros caras Fazerem elas Engraçado Mas também tem os caras também Mas aqui só aparece Esse mais fundo Aí tem Já corta rapidinho Sai desse corte Pra um corte De vídeo mesmo Do que? De tchan 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 na barriga No toque Aí decata Aí uma Atropela É tirandela Aí outra decata Aí vem fogo Pessoas pegando fogo Aí depois As duas De novo Aquelas duas minas Em uma mina ali As duas resolvem pegar a outra lá E vocês imaginam Sim E vai que vai E vai que vai É Mas são só pedaços Tudo que eu falo tem a ver com negócio Pedaços Costa Mas são pedaços do filme Do original Não é inteiro não Isso que é chato São várias Aí vai ter cato com o Fagão O cara fingindo que tá Ah, isso é ridículo O cara fingindo na cadeira Que ele tá com o Exu Quando vão pra trás, ridículo Aí tem aquele também do Brasil O cara põe a mão aí Uma machadinha nos dedos Aqui no Brasil, só um pedacinho também Aí tem um que tá esguichando ali Sangudo do braço Tomando também rapidinho Não é o clipe inteiro Aí depois tem mais Depois tem O cara no trem Eu acho que ele acha Que ele vai sair de lá tranquilo Mas ele não reparou Ele só tá com a metade em cima E tá vivo Tá longe Não tá super bem filmado não Tá Aí mais de cá Aí o cara tá no hospital lá Amarrado Pra amputar Tirar fora, né O pé Quando você tira fora o pé Você ampu Com a linha, né É famoso esse tipo de O médico vai lá Já sai rapidinho Já sai rapidinho O pé O pé Meio Jogos Mortais O filme, né Da vida real Aí depois tem mais Aí depois tem mais Mais décadas Um olhar 66 Aí a gente passa Pro negócio do Estado Islã Aí tem Jogos míssil Exageram, né Aí explosões Aí tem aqueles famosos Clipes Da 12 Nas cabosses Os 3 Um aqui Fica grande Aí o outro Sai 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 Aí Eu vou revisar Original isso aqui Aí tem Um não sei o que É um pequeno, né Sabe Um pequeno Tem menos Bem menos idade No mar ali Acho que a bota abatida Também não entendi direito O que é aquilo Aí tem mais Uma coletânea Porque de longe você vê que é um trem pegando um cara ali, leva embora, você vê o que acontece. De novo, a música insuportável em cima dessas coletórias é chato. De novo aquela, aí passa o outro, tem várias, a bóssia solta lá, o cara com a pistola ali... Só que essa vez na palestra eles estão vendo assim, sorrindo. Mais execução, mais estilo, mais recada, mais um passo que tirou a vida. Aí de novo tem a espada islâmica, de novo aquele clipe do fogo que vai subindo as correntes, o cara liga lá com o controle, só que não aparece a parte, só aparece rapidinho, o fogo pega lá, o cara, de verdade, gasolina... Já falei sobre isso, tá? Tem nas outras religiões. Procura lá que eu vou ficar repetindo tudo aqui não. Tô falando exatamente o que tem aqui, eu sei o que é inteiro, aqui só apareceu um pedacinho. Então é só um pedacinho que eu vou falar. Boa corrente, aí tem aquele vídeo que é da outra mixtape. Nossa, qual que era essa? Só um pedacinho. Era esse? Ah não, não era não. Deixa eu ver se eu escrevi... É, sim, 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 é isso mesmo. Que é lá que a mulher fala assim, é inteiro, é só um pouquinho que a gente tá arrancando o... Tão lá fazendo o possível lá pra tirar o oio e tira, né? No final das contas do carro lá. Aí, ó... Dessa coletânea aqui é só esse aqui que é mais bem filmado e você vê com mais nitidez. Os caras tão desesperados, tá esse bicho ali. Aqui já abriu tudo, não tem mais nada aqui, né? Eles vão abrindo tudo aqui a caixa... Pra arrancar todo o salário... Vai puxando tudo os caras e arranca tudo... Aí depois pega aqui, ó... Coloca o dedo lá no fundo e puxa e... Arranca, oi! Aí depois tem mais de casa... Vai caindo do prédio... Mais um cara lá no hospital tirando um pote do cunete... Do cunete! É... Mais pessoas no fogo... Mais de casa... Mais suicídio... Tô falando assim porque não aparece em nada demais, tá? Nada, nada, nada... De novo aparece desenterrando a pessoa que bota batida ali... Que é uma mulher... E aí o... Calma! Não sei se foi de propósito, ou se não sabe, ou se... Sei lá... Ou se a pessoa pisou no acelerador no carro automático em drive... E o carro foi mais pra frente e atropelou lá duas pessoas... Na rua ali só... E é isso! E acabou! Acabou! Pelo amor de deus hein! Vamos pro quatro? Vamos! Então esse aqui foi o que? The Crew World 3! Vamos pro quatro e se inscreva no canal!